Então vamos para aquele vídeozinho gostosinho do Nemplay Responde, respondendo os comentários que vocês realizam aqui nos meus vídeos e bora para a 12ª edição, então bora começar. Bem-vindo, Cavaleiros e Amazonas. Ou imagina que sua voz seja diferente, Galileu, mas brigadão aí por ajudar em produção. O Rafael mandou, a GT poderia criar eventos só para Cavaleiros A. Meu sonho que tem eventos para Cavaleiros A, um PVP melee somente Cavaleiros A barra B, não podemos esquecer o barra B. Até mesmo um duelo sagrado, uma arena de honra focado sem personagens A e B e eventos especiais também que poderiam focar somente nos A e B. Eu acharia isso fantástico. Está faltando aí alguns eventos especiais que possam focar nos A e B. Eu adoraria ver aquele tanto de atacante flopado e vendo o Yogi Skilla sendo o atacante principal do meta dos A e B. E aí, quais eventos que vocês acham que poderia ter para a classe A e para a classe B? O Jensen mandou, se colocar o Milo Divino junto, vai focar o Camus também, que o Milo fica invisível, talvez seja mais fácil. Então, graças a esse comentário, eu tive essa curiosidade e tive, por enquanto, 100% de derrota. Quando eu tiver alguma vitória, com certeza eu vou postar aqui no corte da live. O Alexandre mandou, será que funciona no PVE? Eu já vi muitos comentários, tirando aqui o Milo, deixando somente o Camus. E a galera falou que dá para usar no Desafio Ártico e em alguns mangás também. Por isso, porque como o PVE sempre escolhe em ataque, então é muito mais fácil usar aquela estratégia do Camus, ficar armazenando dano durante as duas primeiras rodadas e dar finish aí. Com certeza no Desafio Ártico, principalmente na modalidade antiga, a galera vai usar, que é como se fosse a vibe do Afrodite, né? Nos andares mais baixos, vai ser muito mais fácil o Camus rolar. Imagino eu, né? Pela quantidade de dano que ele poderá absorver. Mas nesse Desafio Ártico aqui, sei não. O Kelson mandou no vídeo da gameplay do Camus Tudo 1. Meu amigo, Tudo no 1, ele fez aquilo? Imagina tudo 5. É porque o Camus, ele é um personagem bem interessante. É um personagem bem barato. Dá só o esquivo de gelo que precisa upar. Mas se você não tem aí livros pra usar o esquivo de gelo, foca, gasta 2 livros só pra ativar o oitavo sentido e é sucesso, véi. É como se você usasse o Camus de Aquário normal, só que com ataque em ar. É muito top. Se a galera usava Camus de Aquário e usava o Cisne Negro, que são papéis, o Camus Divino é só mais um pra você proteger aí também. Mas dá pra jogar bem susto, igual vocês viram na gameplay Tudo 1 do Camus. No vídeo de Sumos do Gestalt, o Timor mandou Peguei o Rachu nos meus 10 tiros de ar. Pelo visto, ele realmente entrou na pool. É, eu ainda não tive essa oportunidade de pegar o Shun ainda mais que o meu Shun. Tá faltando aí pouquíssimos livros pra ele ficar meta, né? Que é 1.454, é o Shun MM meta atualmente. Mas é bom saber que eles colocaram esses personagens top. Xion, Saga Maligno e o Shun MM na pool. E agora também tá acrescentando o Thanatos, pelo que parece, né? Tô vendo se realmente alguém vai comentar se pegou o Thanatos ou não. Porque, poxa, eu achei que eles iriam fazer mais anos adocicado pra liberar esses personagens cheirão, né? O Rafael mandou O que o Ney fez com a barba, meu Deus? Tem alguma coisa estranha na minha barba? Agora vai aparecer vários comentários da minha série de expectativas para 2022 de Sunset Awakening. Começando aí pelos 12 próximos Cloth Repair que o Hags mandou. O Ayori Divino tá na pool. Ele tá na pool, galera? Eu nunca consegui tirar... Ah não, já tirei sim a Ayori Divino. Mas se eu não me engano, o Ayori Divino, ele só sai se você conseguir pegar ele. Agora, quem de vocês aí já conseguiu pegar o Ayori Divino sem ter pegado ele nos eventos de aniversário? Fica uma curiosidade aí que nem eu mesmo sei. Comenta aí que eu gostaria de saber se você já pegou ele ou não, mesmo não tendo pegado ele no evento de aniversário. Até mesmo pra filtrar melhor a todos os novos jogadores ou novas contas a partir de outubro, será que alguém tem aí o Ayori Divino na conta? No mesmo vídeo, o Clayson mandou Será que pode vir uma nova versão do Alone Hags? Com certeza. Vai vir uma nova versão da Athena, que seria a Sasha, do Alone com a sua roupa preta, que eu vou curtir mais, não? Eu curto mais a roupa preta do que vermelha. E provavelmente vai ter também Thanatos, Hypnos, a sua versão. Principalmente, eu estou muito hypado com a versão do Thanatos, lá do Lost Canvas, né? Já que ele também vai ser um personagem que eu espero que vai abrir plano também, pela... Espero que apareceu no anime, né? Embora, não sei se eles vão embasar no anime ou no mangá. Eu não sei quais são as diferenças do mangá do anime, né? No vídeo que eu peguei o meu camus e apresentei pra vocês como ele ficou, O Kay mandou Yoga Negro funciona com o camus divino? Até funciona o Yoga Negro com... Que seria, na verdade, o Cisne Negro, que eu quis dizer, tá, galera? Mas o Cisne Negro funciona, mas não funciona tão legal assim. Porque o Cisne Negro ainda depende pra ele aplicar o gelo negro. Alguém está congelado. O camus pode congelar e vai congelar por duas rodadas. Só que aí, o que acontece? Se o Cisne Negro congelar, ele vai estar dando a mesma quantidade de congelamento naquele alvo. Se o alvo já tem gelo divino, vai ficar por duas ações com gelo divino. Vai ficar por duas ações com gelo negro. Então, não faz tanta diferença assim. O que poderia melhorar seria... Ah, o camus divino, ele colocou o gelo divino em alguém. Na próxima vez, ele não colocou, mas o alvo ficou congelado ainda. E o Cisne Negro prolongar o congelamento, dando o gelo negro. E seria isso. Mas eu acho que não seria tão interessante. Para começar, os statuses do Cisne Negro não são grandes coisas. E ele ainda tem a dependência de precisar de congelamento de um amigo. E ele é mais interessante com o Yoga de Cisne. Se você usar o Yoga de Cisne, vai ser mais da hora. Mas aí, o camus divino já não combina com o Yoga de Cisne. Então, já está perdendo um pouquinho da sinergia. Então, por isso que a gente está vendo o Cisne A e B saindo do meta. No vídeo da Expectativa 2022 sobre Sanctia Show. Vai ser a próxima saga aqui no nosso joguinho Sanctia Awakening. A Laura mandou. A Sanctia que você esqueceu é a mesma que esqueceu de citar. A Katia de Coroa Boreal. Eu usei muito ela com a minha Healy até conseguir a Pandora. Cara, é mesmo. Eu estava em dúvida sobre o vídeo. Cara, está faltando alguém. Está faltando alguém. E como eu esqueci da minha curandeira favorita. Da Katia de Coroa Boreal. Que inclusive, falando nela, que a gente está vendo que a GT voltou a colocar CRs de A e B graças à Luna. Eu ainda tenho a expectativa que eles buffem isso daqui. Meu sonho seria 100%. Mas eu acho bem difícil, talvez os 60%. Que ela seja Cauter de Revive. Nossa, se ela virar Cauter de Revive, seria delícia. E poderia entrar aí para o meta para algumas compras específicas. Principalmente de Tapinha e Milo Divino. Já tem vídeo no canal de Katia, né? Se vocês não viram, eu acho que está lá no outro canal, o NemTV, né? Na época que eu postava cortes da live lá. Se vocês quiserem, dá uma conferida. Dá uma conferida aí que vai ser sucesso, hein? Katia, dá para jogar. Na expectativa 2022 dos 12 próximos cavaleiros, o Matheus mandou. Passiva do Abafka. Adversário se mexe e toma envenenamento. Acertou miserável. Afrodite Divino explode o envenenamento. E o Afrodite pode combate com o Afrodite normal. Que é o veneno normal. Que é o veneno do Ishi, o veneno da China. Eu gostaria mais que o Afrodite Divino combate com o veneno normal, né? Que aí poderia dar um tin envenenamento. Já que, infelizmente, o nosso amigão Albafka, ele usa o veneno diferenciado. No mesmo vídeo, eu comentei também que o Afrodite Divino, ele poderia demorar um pouquinho mais para aparecer por causa do lançamento do Abafka. E não ter, tipo assim, dois meses consecutivos com signo de peixe. Ou lançou peixe, lançou um aleatório e lançou um outro peixe. Por exemplo, sei lá. Albafka, Sasha e Afrodite Divino. Mas aí o Mauro mandou aqui pra gente. Acho que eles podem fazer o Afrodite Divino próximo do Albafka pra fazer um método de envenenamento. Assim como Shura e Doku Divino, né? Eles vieram em sequência. SS, eu aposto no Seiji de Câncer. Ele acredita que o Seiji seja um SS. Poderia ser um SX, tá? Mas eu acredito que ele vai ser um S também. Mas eu gostei do nome. Seiji de Câncer, Mestre do Santuário. Ou uma dupla de Tanaps e Hypnos, Lost Canvas. Tipo uma vibe exclamação de Atena. Tem dois personagens? Eu acho que não. Acho que vai ter dois personagens SS. Porque também não tem muitas quantidades de personagens SS e EX. Pra citar no jogo, né? E eu acho que eles vão dar uma economizada nessa parte aí de SS e EX. Inclusive a gente vai citar mais um novo ainda nesse vídeo. No meu vídeo mostrou na minha build de congelamento mais sagramento. O Mike mandou. Quando eu pensei que não tinha como ficar pior, eu dei uma compa de gelo com sagramento. E aí, vocês tem a compa de congelamento e tem a compa de congelamento. Você usa os dois ou não? Gostaria de ver aí a média da galera que fica hypada em usar as duas builds na mesma formação. No vídeo dos 12 próximos cavaleiros, o Iago mandou. Falta o Spectro ainda, o Gordon de Minotauro e o Likaon e o Karonte. No caso, seria os 12 próximos S barra EX, né? Os exclusivos de Bunny. Mas sim, falta o Gordon, falta o Likaon. O Likaon na verdade já chegou, né? No global e falta o Karonte. Inclusive, nesse vídeo aí, eu apresento todos os personagens que já tem no jogo, como o Gordon de Minotauro e o Karonte, mas ainda não foi lançado. Então já tem até as gameplays dele, alguns projetos de skill deles também. Se vocês não viram, eu vou deixar nos carros também, que é um vídeo bem legal aí. E pra quem já fechou o modo história, vai ficar também como aquela recordação e especulações de novos personagens. Além de skins que já tem no jogo e ainda não foi lançado. O S Torres também mandou, No South Gold aparece a exclamação de Atena com armaduras de Fina, Saga, Iora e Moe. Mas acho que é sem chance de vir, né? Com certeza não. Se eles estão querendo lançar um SX barra SS, com certeza eles vão ter mais inspirações aí. E eu acredito que possa ter isso em 2023, talvez, porque em 2022 eu acredito que seja a exclamação de Sapuri. E aí, vocês acham que vai vir a exclamação dos Divinos ou não? E com certeza a galera vai rapar bastante. Imagina aqueles três monstros de armadura gigantesca em campo. No meu vídeo, onde eu apresento o Defto trolando as minhas gameplays, o Mike mandou, Foi tão lindo o Saga fazendo o time sumir. Cara, tá falando do meu time nesse caso. No vídeo do meu combo do Kano mais Yoga Dourado, o Evan mandou, Os caras são meio lerdos, não sabem que o Yoga redireciona e só bater no cara que tá com a cruz. Quando tem Yoga Gold, já fico doido pra matar ele. Bem chato e agora ele congela. Ficou ainda pior. No caso aqui, eu não sei se o Evan percebeu ou é porque ele tá comentando que muitos jogadores dão essa nubada aí do atacar a galera que não está com a cruz. Porém, no combo do Kano, o Kano está invisível. Por isso que é o combo do Kano. E aí, a galera não consegue tirar a cruz do Yoga e fica todo mundo indo lá no combo do Kano. Há um combinho que eu acho bem da hora também. O Renan dos Reis mandou no vídeo dos 12 próximos cavaleiros. Iki de Leão e Shun de Virgem acho que nunca vai rolar não. Eles nem fizeram nada de importante com essas armaduras. Eles vestiram a armadura. Já quero eles no jogo. No vídeo do retorno do banner do Shura, o Sharkstub mandou Ney, vale a pena colocar o Shura no 80 mesmo sem livros? Vale todos os personagens colocar no 80, né? Você tem que avaliar aí os seus recursos pra verificar as prioridades. Mas todos os personagens valem no 80. Por causa que existe uma coisa chamada vínculo, né? Então você colocando vínculo nos personagens vai facilitar demais. Por exemplo, cadê aqui? Artemis, né, velho? Olha só o vínculo que a Artemis tem. Mayura. Mayura é um lixo? Vou fazer a gameplay dela em breve aí pra vocês. Mas a Mayura, ela tem vínculo com a Artemis. Então estou bufando a minha Artemis graças a Mayura. Então vale por no 80 meses que você não up o personagem. Beleza? Você só tem que ter recursos pra isso. Eu tenho recursos pra pôr. Consegui recursos pra todos os metas. Agora eu tô pondo quem tem vínculo e casa. Que você prioriza aí pra beneficiar quem são seus principais personagens. Mais bem-upados em questão de livro e tal. Que vai favorecer. Igual é o Ayori Divino. Outro personagem meme. Mas o Ayori Divino tem vínculo com o Milho Divino. O Débora Divino. Se eu não me engano tem com o Doku Divino. Acho que ele só não tem com o Camus Divino, né? Deixa eu ver aqui. E até com o Camus Divino. Olha só o Ayori Divino sendo um dos melhores personagens pra pênis da V80. É só Tier 1, Tier 2 que ele tem vínculo. Cara, é muito top. No meu vídeo do All Goal mais cair, o Lourival mandou. All Goal se não fosse tão papel, entraria no meta. Deveria ser mais. Ó, eu acho que tem aquela faca de dois gumes referente ao All Goal. Porque o All Goal se ele for papel demais. Dependendo da situação do dano do inimigo. Se for um pouquinho flop. Ele vai ter bem chance de preto que ficar o adversário. Mas realmente eu acho bem interessante. Se ele fosse mais tanque. O problema é que se ele fosse tanque é demais. Principalmente, por exemplo, os ataques em área. Poderia arrancar poucos pontos de vida dele. Que não causaria aí o total de 15%. E ele, como posso dizer, ficaria com... Pra preto ficar, não ativaria a sua passiva. Mas você pode dar um reforço aí. Colocando o Mandala. Mas o meu tá de Dente de Dragão. Na minha review do Gestalt, o Avalon mandou... Ele roda com o Evil Saga, já que são parecidos? Eu não acho que seja uma boa composição Gestalt com o Saga Maligno. Porque normalmente, quem é um Saga Maligno pula. Se não tiver proteção, o Saga Maligno já dá kill. E é isso. Então, não acho que fica legal. Pra mim, ataque passivo é legal. O Orfeu com o Gestalt. Seria aí os combinhos mais da hora. Que eu curti vendo o Gestalt, né? E é isso. Vamos ver se tem mais personagens interessantes aí. Pra combar com o Gestalt. Mas teria o Aldeba Divino também. Mas Aldeba, dependendo da situação, pode ser bom. Pode não ser bom. Mas o Orfeu é o que mais combina aí com o Gestalt. Na minha review, na versão chinesa do Chiro Divino. O Roberto mandou... O que estraga é 3 de energia. Pensei que ficaria pra 2. Normalmente não tem alterações de custo de energia dos personagens. Mas é aquele lance, né? O Chiro Divino, ele tá muito, muito roubado. Ele tá bem utilizado com seu CR lá no servidor chinês. A gente tá com um CR diferente aqui. Eu não sei se eles corrigiram no momento que eu estou gravando esse vídeo do Chiro Divino, né? Mas o Chiro Divino, ele tem o custo 3 porque é um skill muito roubado. É a mesma forma que o Comandante Pandora. Imagina se o Comandante Pandora custasse custo 2. Ela já é top 1. Já é cheiro, né? Na verdade. Com custo 4, imagina com menos. Ficaria mais tóxica do que já é a Comandante Pandora, né? Então, é pra balancear. É mais fácil calterar o personagem, né? Não fazemos personagens canta. Já basta Thanatos. Já basta Saori. Então, vamos deixar os personagens menos tóxicos aí no PVP. Tem o Orfeo também. Que mesmo papel, o cara chato, né? No meu vídeo do anúncio do Albafica, o Evan mandou muitas coisas parecidas. Você está trabalhando pra GT, hein? Eu não gosto de Lost Camera, mas estou com raiva. Será que eu acertei muitas coisas? Sejam bem-vindos, Espectros. Destruam-no! Rosas Piranhas! Não se esconda. Ou as Rosas Piranha ou as Rosas Negras, né? Que o sangue que corre em minhas veias se tornou venenoso também! Ele seria um misto entre sangramento e envenenamento. E pra fechar, pensei que a terceira skill do Albafica pode ser tanto uma passiva quanto uma skill ativa. Mas achei mais bacana ser uma skill ativa, que vai ser uma ativação de plano. Que seria aquele terreno das Rosas do Albafica que ele imita no início da sua aparição lá no The Lost Canvas. Para impedir a passagem de intrusos, existe um jardim de rosas diabólicas entre a Casa de Peixes e o Templo do Grande Mestre. E o Albafica conseguiu se fundir de forma tão perfeita as rosas, que dizem que seu sangue se tornou tão venenoso quanto as flores que cuidam. Que causarem dano no Albafica ganhariam envenenamento. Eu tô passada, chocada! E o Ulisses no mesmo vídeo mandou. Por isso que falei, não votem nos tops do ND Primeiro, eles sempre cagam no primeiro. Vai de Ayori Divino. Ô de céus, não escuta ele não. No meu vídeo apresentando o combo do Campos Divino mais o Xun MM, a vitória mandou. Combo Campos Divino, Afrodite está incrível. É que nem sempre a gente consegue apresentar o nosso combo bonitinho como a gente gostaria que fosse. Ali foi uma gameplay dinâmica. Mas é isso, eu consegui apresentar o combo, mas na luta nós temos o Afromito. Então o Afromito, ele brilha muitas lutas. Então, tirou um pouquinho do brilho do Campos do vídeo, mas o combo foi apresentado. Esse é o importante. No meu vídeo do combo também do Guilty com Alone, o Davi mandou. O miserável é um gênio, Alone de árvore Guilty, como não pensei nisso? Como assim qualquer personagem que comba com a árvore da ressurreição, comba com o Guilty? Mas eu achei o mais da hora, o Alone. Mas é interessante que esse personagem tem um roubo de vida, hein? Fica a dica. No meu vídeo, onde eu apresento uma gameplay enfrentando finalmente o Sérgio do Mew, O que, cara, foi no penúltimo dia antes dele ir pra Poeira Divina que eu fui enfrentar o Mew. A galera não tá usando o Mew e eu não vi muitos Mew no Jamião, né? Então, bora lá. O Maurício mandou. Aquela observação que vocês está correta. O Mew te venceria sem o CR mesmo. O cloff dele é pra dar conta em time que usa a Heera. De ofício. É, então, o Mew, não sei. Ô galera, o que que tá faltando no Mew? Hoje, atualmente, eu só tenho vontade mesmo, mesmo com o CR do Mew, de jogar qualquer combo de congelamento. Eu vejo que o inimigo tem uma combo de congelamento lá. Eu uso, estrategicamente, o Mew pra ser anti-método de congelamento. Mas, sem isso, o Mew parece que ele não mudou muita coisa. Lógico que ele aumentou aí a sua quantidade de dano e tal. Não, mas tem gente que tá brilhando muito mais aí. E é isso. O Mew é um personagem legal? É legal. Mas acho que ele vai melhorar aí com o método de debuff, né? Teremos aí o... Será que ele vai ser imune ao veneno do Albafica? E vamos pra nossa última pergunta. Mas não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Esse vídeo aí de bate-papo, entretenimento aí, aleatório com vocês. E bora pra última pergunta, que é a do Felipe, no meu vídeo de review do Gestalt Tudo 1 e Tudo 3. Vamos juntar gemas para a saga maligno. Não foi anunciado, porém acredito que um dia chegará. Então, sempre que aqueles jogadores comentam, ah, eu vou esperar tal personagem chegar, vou esperar, por exemplo, a versão do bem do saga maligno, vai ser o saga do bem. Ah, vou esperar o Minus Divino. Ah, vou esperar o Crius Deus. Cara, o lance é, não dá pra esperar, muitas vezes a galera pensa ainda no Divino, a maioria dos jogadores pensam sempre na saga do Divino. E a minha contagem é, teremos três personagens Divino por ano. Ou seja, não adianta esperar o seu personagem favorito, se talvez ele nem pode chegar. Quantos jogadores estão esperando o saga e o arestic Divino, que são os personagens que eu vejo comentaram. Assim, desde que lançou a Iori Divino, já tem mais de, sei lá, um ano e meio e até hoje eles não chegaram. Vocês estão um ano e meio esperando? Lógico que não. O lance é esperar o personagem, o próximo que será o servidor de teste, hypa com ele ou não. Se não hypar com ele, pega os meta que tá faltando, se hypou com esse personagem novo e vida segue. Eu, pelo menos, não fico criando tantas expectativas assim de personagem novo. Você escreve expectativas para personagem novo? Comenta aí. Então é esse o Crius Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esses vídeos aí estão todos no canal. Se você ficou curioso em ver algum, é só dar uma pesquisada no título que apareceu aí na edição pra vocês. E para mais vídeos, você tá ligado? Vai ter alguns vídeos indicados nos cards, como outros. Nem play, responde também, caso vocês curtam essa vibe aí de vídeo. Também vai ter esses aí na tela. E te aguardo na próxima live ou no próximo vídeo. Valeu e fui!